Salve, salve pessoal! Tranquilo? Estamos e começando mais um vídeo no Rebaixar os Elite Brasil Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações E também aí seguir o nosso segundo canal, que o link está na descrição E também o nosso Instagram, beleza? Mano, o que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje estamos de Saveiro G4 E o que está acontecendo lá agora é o seguinte Encontre aí, como prometi para vocês Encontro de som de Saveiro Só trio goiano, só subwoofer E a gente vai ver quem vai ser o som mais top Ó, está lá aquela Saveiro que a gente fez Acho que a mais bonita até hoje Se tiver outra aí, vocês deixam nos comentários Está aquela Saveiro que foi apreendida ontem também Já recuperaram, está lá E também está a metade da Saveiro G4 também Com trio goiano, só subwoofer, só gravizão E a gente vai equipar isso aqui Vamos tentar superar aqueles carros Para ver quem vai ganhar nesse comparativo aí E nesse encontro de som, beleza? Então assiste esse vídeo até o final Para vocês verem como que a gente vai fazer etapa por etapa Tranquilo? E essa Saveiro aqui também, mano Todas as Saveiras são muito bonitas Para você equipar Essa aqui já está na reserva Está bebendo demais também O negócio aqui está triste, hein, pessoal? É, mano Vamos aqui saindo da mansão Lembrando a vocês aí Se sair a atualização aqui do Rebaixar as Elites Qual carro vocês gostariam que tivesse no jogo? Eu vou falar Vou falar mais ou menos 3 carros que eu gostaria que tivesse Um Polo que eu tenho É, uma Hilux Que é picape E outro carro também seria Eu acho que dar um S10 também Picape Eu acho que ficaria bem legal O que vocês acham aí? Vocês querem outros carros? Então já deixem aí nos comentários do vídeo, beleza? E também sobre equipar também Para você poder colocar adesivo Também é um negócio legal E entre outras coisas aí Então vamos lá, ó Mano, já vamos pegar equipando o negócio Eu não sei se eu vou encostar lá primeiro Para ver como que estão os carros Não, na verdade eu vou encher o tanque do nosso carro Vou colocar logo 200 reais de gasolina Para a gente poder fazer um rolê bem top Vamos lá, ó Vou colocar 200 conto Vamos ver quanto que vai dar Será que vai dar para encher o tanque? Ah, tem que dar também, né? Então vamos aguardar aí Vamos ver o que vai acontecer, mano Ó, já foi... Deixa eu ver quantos litros Eu acho que vai caber 45 Esses carros tem 45 Se eu não me engano Mas vamos ver como é que está aqui, né? Porque estava na reserva Olha, a gasolina aqui está bem cara, hein? Olha Eu acho que 200 reais não vai dar para completar o tanque, ó 30 litros Vamos aguardar aqui para ver E a gente saindo daqui já vai para a oficina Já vamos deixar o carro já daquele jeito, mano, ó 40 litros Vamos ver Então 5 da reserva Então está certinho, mano Ó Ah, moleque Tanque cheio Eu acho que é a primeira vez que eu vejo o tanque cheio, mano Nunca tinha visto, velho Agora sim, ó Aqui é a concessionária, né? Como vocês podem ver Se vocês querem também que a gente faça mais vídeos saindo com 3 veículos Vocês decidem nos comentários, beleza? Se você quer que a gente saia com 3 naves 3 carros de pobre 3 carros de rico E quem vai decidir são vocês nos comentários, beleza? Vamos lá então para a cor do carro Ó, qual cor que eu vou deixar ele, mano? Eu acho que eu vou deixar ele azul Será que vai ficar da hora azul? Aquele azul metálico, ó Então azul metálico Tem o vermelho Vermelho também fica bem legal nesses carros Deixa eu ver aqui Um amarelo Que é uma cor bem diferenciada Então eu acho que eu vou puxar uma cor para um pouco azul Vocês vão ver que essa cerveja negócio vai ficar da hora, mano Eu acho que aqui eu vou puxar um pouquinho para o azul Deixar o azul misturado com o branco, né? Os LEDs Vamos sim colocar isso no filme E agora vamos mexer na parte de roda, mano Vamos aumentar o aro, certo? Deixa eu ver 4 polegadas como é que vai ficar E vamos rebaixar a saveira Vamos ver a altura que ela consegue Acho que aqui, ó Aqui tá bom Aqui tá certo, ó Aí, ó Vamos ver agora qual roda que combina com o carro, mano Acertando na roda, mano O negócio fica sensacional Porque aqui tem vários tipos de roda Tem umas que fica bem legal Vou tentar achar alguma Volkswagen Deixa eu ver se eu consigo achar algum aqui Na verdade, acho que é subindo Ó, um aqui vai ficar bom Long Beach Deixa eu ver, quer ver, ó Essa aqui também fica da hora Mas essa aqui já tá na saveira quadrada lá Então vamos ver Ah, essa aqui também, ó A roda do GTI Combinou muito com a saveira G5 Cross Pela cor também vermelha Essa aqui também fica legal Só que eu acho que essa roda Ela tem que ficar um pouquinho menor ainda Acho que 4 polegadas vai ficar perfeita Essa aqui é a do Golf Só que a do Golf ela é preta, ó Tem a orbital Só que não fica muito legal Ó, até rimou, ó Agora eu quero ver, ó Mano, tem muito tipo de roda aqui, ó Vamos ver qual que vai ficar legal nesse carro Ó, tá vendo? Tem um monte, um monte mesmo Ó, Long Beach, ó Deixa eu ver uma Long Beach um pouquinho menor Aí, tá vendo? Já muda um pouquinho, mano Mas acho que não tá muito legal, não Ó, essa aqui também fica legal Deixa eu ver aqui Ah, essas aqui fica sensacional, mano As rodas muito bonitas Ela é preta, ó Ó, tanto essa Como essa aqui, ó Essa aqui fica muito louca Então vamos lá, ó Vamos deixar essa aqui, essa roda aqui mesmo Vamos ver agora na parte do Que falta somente mesmo o som, né? Certo? Então vamos lá Que não vai ser só um paredão Vai ser só subwoofer Vamos ver quem vai ter o grave melhor Ó, tem esse estilo aqui, ó Tá vendo? Agora eu vou ver qual cor que eu vou deixar O... A caixa Vamos ver qual que pode combinar aqui com a azul Essa aqui ficou legal, ó Ah, essa aqui ficou bonita, hein? Ó, tem essa aqui E agora a cor do alto-falante, mano Qual cor que eu posso deixar o alto-falante? Não sei se eu deixo o vermelho Se eu deixo ele preto, ó Ah, vou deixar com esse subwoofer aqui, ó Esse subwoofer ele é muito bom, mano Ó Vai ser com esse aqui então, hein? Ó, nossa saveira já está praticamente finalizada Não precisa, eu acho que de mais nada É... Eu acho que eu vou mudar sabe o que? O... Twitch, mano Twitch aqui, ó Ó, tem outras cores, ó Acho que eu vou deixar um branco, não? Um preto? Deixa eu ver Eu acho que eu vou deixar ele branco mesmo E aqui é engraçado que ele só tem quatro Ó Ah, também tem como fazer modificação deles também Então eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar ele do jeito que está mesmo Preto Deixa preto aqui para dar uma combinada E vamos fechar aqui a caçamba Ó, para vocês verem, ó Tem a cor... É... Tá na cor azul Só que se eu colocar vermelho, mano Fica muito mais chamativo, né? Fica muito mais da hora Eu acho que eu vou deixar vermelho mesmo Para a gente fazer uma competição lá Com a Sabre G5 Cross E para ver qual que está mais legal aí Vamos ver então Aí, ó Terminamos Terminamos aí Ficou perfeito O carro ficou muito bonito Esses carros combinam muito Com a cor vermelha Então vamos lá agora Subir o morro Que agora só vai ser Ixi, vai derrubar barraco Vai derrubar tudo, mano Eu vou fazer até o seguinte Eu vou deixar o RGB ligado Só que eu vou deixar a lona fechada Para a gente ver que não tem nenhum tipo de som Eu vou deixar aqui os vidros abertos Que eu gosto de andar com os vidros abertos Aí, ó Agora sim Agora o negócio A Sabrego está chavona, mano Pronto então Para... Para fazer a competição Ó, e ela não está rebaixada muita não Aqui eu vou andar de boa Ó, quer ver, ó Nem pega, tá vendo, ó Então na altura dela Então ficou Perfeitamente bem Então vamos lá, ó Ó, vamos subindo aqui Subiu o morro Que o negócio agora vai ser pedrado, hein Vamos ver quem que vai ganhar Porque o negócio está disposto a estar muito acirrado E os sons são todos iguais O que só muda vai ser só de cada alto-falante e regulagem Vamos ver como que isso aqui vai estar Olha só os caras lá, ó É, mano Chegamos aqui já arrebentando tudo Vamos ver como que está o som dos caras Bom, vocês verem Cada um tem o seu alto-falante O projeto é o mesmo Então vamos ver quem que vai se sair melhor Eu vou tirar a lona E já vou logo É, ele liguei a caçamba Agora vamos ver o que que dá para a gente fazer aqui, ó Porque meu carro ali, ele não vai caber Então eu vou Vou fazer um negócio bem legal Que é para a gente fazer assim, ó Quer ver? Eu vou alinhar os carros, certo? Ó Vou alinhar a G4 com G4 Para ficar mais legal Fazer aquela linha E eu vou pegar ali a saveira quadrada Que foi apreendida E vamos colocar do outro lado aqui, mano Será que vai ganhar esse duelo, mano? Que o negócio aqui, a disputa está bem acirrada, hein? Aqui o negócio está top, hein? Olha, mano Como está muito legal Aquela saveira ali é sensacional, mano Vamos ver aí, ó É, mano Aqui o negócio aqui vai ser bruto, hein? Só saveira aqui, ó Vou deixar uma perto da outra Calma aí Deixa eu tentar alinhar Porque alinhar aqui é bem difícil Ah, deixa eu só um pouquinho de ré Calma aí Aí, acho que agora ficou bom, hein? Agora ficou bom Nossa, mano Será que entortou? Não, acho que não entortou muito não, mano Olha só como o negócio está muito da hora, velho Essa saveira aqui, mano Pra mim, ela ficou a mais bonita de todas até hoje, mano Acho que eu não consegui modificar o carro mais bonito do que esse aqui Se vocês tiverem que eu modifiquei qual carro melhor do que esse É só vocês deixarem nos comentários e mencionar o vídeo Ah, o vídeo tal está melhor Beleza? Pra gente ficar sabendo aí E agora, mano E agora Chegou a melhor parte de a gente ver quem está batendo mais aqui Vamos começar com esse Vamos fazer assim, ó Vamos ligar o conjugado Que conjugado vai ficar muito mais legal A saveira G5 Com a carretinha Versus aí A nossa saveira G4 E a saveira G1 Vamos ver então Como que está o som desses aqui Então, se liga só Vai, 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 vai Então pra vocês aí, qual que tá o mais grave a violento? A Saveiro G5 com a carretinha da G4 ou a G4 nossa com a Saveiro Quadrada, mano? E desses três carros aqui, a carretinha, qual que vocês acham que tá mais legal? Pra mim, sem dúvidas, é a Saveiro G5 Cross disparado. Mas não tira mérito nem dessa Saveiro G1 Quadrada e nem da nossa Saveiro G4, mano. Então todos os carros tão muito legais, firmeza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa aquele like maroto, compartilha o vídeo, se inscreve no canal que toda a gente tem vídeo, beleza? E comente aí que é mais importante de tudo, tranquilo? Eu vou ficando por aqui, valeu, forte abraço e fui!